Oi gente boa noite meus amores gente vamos gravar um vídeozinho aqui bem pequeno para o canal tá bom porque esses dias como eu não tô tendo muito tempo né de gravar eu quero gravar um vídeozinho bem pequeno espero que vocês gostem tá vocês gostarem compartilhe neste vídeo né e curta também deixe o seu like no vídeo aí para ajudar a Fran de Jesus gente como eu não tô tendo muito tempo assim tô muito corrida né assim o dia todinho né lutando cuidando aqui da minha mãe mas minha irmã tá aqui meu irmão nós estamos lutando porque esses dias ela teve uma uma recaída mesmo bem forte que a gente pensava que ia perder ela por esses dias tá então assim eu não tô tendo muito tempo prazo gente mas se vocês imaginarem o tanto que eu não estou necessitando que vocês possam estar me ajudando né assistindo meus vídeos tá bom deixando o seu like vim lá no vídeo porque gente não sei o que que tá acontecendo minha carta nunca chegou tá minha carta nunca chegou eu acho que o YouTube já tá para tirar os anúncios dos meus vídeos né porque a carta nunca chegou e não sei o porquê já foi mudado até meu endereço e essa carta não chega tá e então eu tô nessa parte eu tô triste né porque eu não sei o que tá acontecendo tá então o meu vídeozinho de hoje eu quero falar para vocês que eu é como eu já falei tá assim né muito puxado para mim não tô tendo muito tempo trabalhando muito é problema na minha família sabe além de problema de saúde outros problemas como é que tá acontecendo eu ando muita batida tá então assim eu queria que vocês assistissem bem pequeno mesmo tá e compartilhe me ajudem e eu tenho muita fé em Deus que a minha mãe vai se recuperar né o mais rápido possível para mim voltar a minha rotina tá de meus vídeos também minhas live né que nunca mais eu fiz gente uma live eu gostava muito como vocês sabem né mas nunca mais eu teve como eu fazer né porque as coisas ficaram muito difícil né mas eu sei que vai melhorar porque Deus é bom né Deus está no controle de tudo né e tem dia que eu me sinto assim muito abatida igual hoje né mas eu tenho Deus forte do meu lado eu tenho um Deus que não me deixa sozinha né quando eu me sinto muito fraca é a hora que ele está ali comigo né quando eu me sinto muito abatida é a hora que ele chega né para aliás ele não chega ele só me fortalece porque comigo ele está todo momento tá nosso Deus ele é invisível e muitas pessoas não acreditam né mas a gente não vê o Deus assim para ver como vê uma pessoa mas pelos olhos da fé nós vê e sentimos tá e vemos também o agir dele na nossas vidas né gente nas vidas dos nossos familiares dos nossos filhos do de tudo né você vê o agir de Deus então eu somente mesmo assim esse vídeozinho só para vocês não esquecer do canal da Fran de Jesus né tem pessoas que fica procurando o Fran eu fico olhando e nunca mais apareceu nenhum vídeozinho seu é isso o motivo tá e não aparecer é porque eu não tô tendo muito tempo mas eu vou procurar ficar gravando assim os vídeozinho nem que seja assim bem pequeno mesmo tá para vocês tá bom e um abraço tá e eu desejo de boa sorte para todos tá bom um abraço e um beijo da Fran de Jesus tá e até o próximo olha o tamanho do vídeo só para não deixar passar em branco tá bom meus amores boa noite e um abraço